Eu aprendi para um animal que pega a presa, tipo o leão. Ele tem os dentes de caninos para agarrar a presa para ela não soltar e fugir. Ele é agar, aprende para matar a presa para ele comer o animal, o alimento. Boa tarde, meu nome é Câmara, sou da sala da professora Flávia, eu sou do quarto ano C. Eu aprendi quais são os animais que são carnívoros. A pantera, o leão, a raposa, a águia e tem vários. E o bicho, quando vai caçar, por exemplo, o leão, ele, as garras, ele, ele sempre vai no pescoço que é um lugar frágil, um ponto frágil do animal. Boa tarde, eu sou a líder do grupo, essa é a Ana Clara, essa é a Beatriz, essa é a Glória e eu sou a Ana Beatriz. A gente vai falar sobre a alimentação dos animais onívoros. Os animais onívoros, eles têm uma dieta variada e saudável. Como o urso pardo, ele come folhas, peixes, raízes e mel. Boa tarde, eu sou a Ana da professora Flávia, meu nome é chamada Gabriel. Eu sou o Matheus Lima. Eu sou o Gita, que é o Valde. Eu sou o Matheus Lima. Os animais herbívoros são considerados os consumidores primários de uma cadeia alimentar. Eu aprendi alguns exemplos de animais, tipo beija-flor, abelha, ovelha, boi e etc. E a gente sabe o que eles comem, por exemplo, folhas, grama, sementes. Eu sou o Lucas. Eu sou a Letícia. E eu sou a Maria Eduarda. E a gente é do quarto ano, cê é da professora Flávia. Bom, os saprófilos são animais que comem restos. Exemplos de animais saprófilos. Caranguejo, hiena e urubus. Caranguejo, hiena e urubus. Caranguejo, hiena e urubus.